Olá meus amigos, ai nossa gente, ai como tá quente aqui em Porto Velho hoje, ai meu Deus do céu Gente, é o seguinte, eu tô muito ansioso aqui, sabe, esperando o meu irmão Master Gato que tá vindo aqui pra Porto Velho Agora que o presidente liberou as estradas, né, pras pessoas passarem, o meu irmão tá pra chegar aí E daqui a pouco ele chega, eu vou filmar, ele chegando aqui, eu vou filmar ele também pra vocês conhecerem Meu irmão Master Gato que tá vindo aí, gente, olha o que eu tô fazendo aqui, olha o que eu fiz aqui Gente, olha que interessante, eu vou até cortar já aqui, terminei, terminei aqui, tá vendo, terminei Acabei de fazer esse tapete aqui, vou cortar com a tesoura já aqui, tô cortando já aqui, terminei o tapete Gente, tá pronto, ô tesoura, não corta não tesoura, essas tesouras de hoje em dia, Deus me livre Ó, não corta nenhum parvante, nossa, cortou Tá aí, gente, ó, tá pronto aí, ó, fiz um tapete aqui esperando o Master Gato Misericórdia, gente, eu terminei esse tapete aqui agora porque tive que fazer crochê, né, gente Pra trabalhar a ansiedade, né, é difícil, né, moçada, olha aí, crochê, gente Eu fiz aqui agora esse tapete aqui e eu vou dar de presente pro meu irmão quando ele chegar aí depois, né, quem sabe, né Pois é, gente, já, já, já ele tá chegando aí Ô de casa, ô de casa É, olha, eu encontrei a grade aberta aqui, eu fechei já, tá, pro vírus não entrar aqui, tá, meu irmão Meu irmão, consegui, ô, o presidente liberou a estrada Eu tava com tanta saudade, Master Gato Olha, meu irmão, é o seguinte, eu vou te dizer Eu senti muita saudade de você, sabe, é, eu tava até chorando, assim, sabe, que demorou muito, não tava querendo chegar e tal É, mas eu cheguei, tô aqui, meu irmão É, seu irmão, Master Gato Só que é o seguinte, ó, cumprimentar só assim, ó, tudo bem, meu irmão, ó, tudo bem? É, só assim, cumprimentar só assim agora, né Beijo máximo assim, ó, beijo, beijo pra você, minha cunhada Beijo pra todo mundo dessa casa Eu vim pra dar aula pra essa molecada, ensinar esses moleques a ler Tem que aprender a ler, é claro, né É, moleque de 8, 10 anos não tá aprendendo, não tá sabendo ler ainda Eu vim, mas eu vou ensinar essa molecada a ler mesmo Né, nas aulas do professor Master Gato Assim que o professor conseguir sair pra comprar um quadro aqui, né É, não tá vendendo nada agora, né, gente É, também tá vendendo nada agora, né, gente É, também é, gente É, também é, mas eu vou ensinar esse moleque a ler mesmo